Com relação à técnica, então uma vez que a gente tem meios adequados, a gente optou pelo calibre adequado, a gente parte para a cirurgia, então a gente faz a remoção do cor vítreo. Depois de remoção do cor vítreo, a gente faz a hialoideectomia, em que a gente tira a membrana hialoide anterior, depois a gente parte para a remoção da hialoide posterior. A ideia é sempre de secar em blocos, e esses blocos que a gente for secando, a gente vai removendo aos poucos, de acordo com a tração que tem naquele lugar. E a gente faz isso justamente para, uma vez a gente isolando uma área de tração, a gente não criar mais tração em áreas que sejam conectadas a essa. Então é muito importante esse processo de separar as membranas, segmentá-las e depois removê-las. Não há muito problema em a gente eventualmente até deixar essas traves isoladas. Elas vão provavelmente regredir, evoluir com o passar do tempo e não vão causar nenhum problema para o paciente. Se tiver uma membrana que não tiver aderida a nenhuma outra adjacente, ela não vai ter capacidade de tracionar, seja para dentro do vítreo, uma vez que a gente removeu o vítreo, seja em lateralidade, uma vez que ela está isolada. Então a gente faz essa delaminação, depois uma segmentação e eventualmente, esse caso aqui a gente fez usando só o vitreófago, mas eventualmente a gente pode estar fazendo uso, só adiantar aqui, eventualmente a gente pode estar fazendo uso também do sistema bimanual. Então a gente faz, novamente, a gente esses anos, o que é a hyalóide anterior do que é a hyalóide posterior, a gente fazendo a segmentação e a delaminação, não é todo paciente que a gente consegue terminar e remover todo esse vítreo somente com a sonda. Então muito importante a gente eventualmente estar utilizando essas técnicas bimanuais. Então utilizando pinça e tesoura, a gente consegue remover de forma menos traumática essas membranas. Lembrando que sempre que a gente for fazer técnica bimanual, a gente precisa ter uma iluminação acessória. A gente usa de rotina iluminação acessória em paciente com descolamento de retina ou descolamento tracional de retina, porque dá uma visualização melhor, tanto da mácula quanto da periferia da retina e isso também dá mais autonomia para o cirurgião. A gente não precisa de nenhum colega identando, enfim, ajudando a gente durante a cirurgia. Deixa a cirurgia mais dinâmica e a gente tem menos índice de complicação para o paciente. Então aqui só mostrando essa técnica bimanual, em que a gente usa a tesoura. Lembrando que a tesoura, sempre que possível, com essa ponta mais romba, existe uma sonda da Alcon, uma tesoura da Alcon que tem uma ponta que é um pouquinho mais cortante e fazer esse tipo de segmentação com ela é mais difícil. Então a gente gosta dessa tesoura mais romba aqui da Dork que permite esse processo mais atraumático. E a horizontal também é a técnica mais fácil, né? Você conseguir acertar, não? Bem mais fácil, bem mais fácil. E vocês veem, assim, ao longo do vídeo, a gente encontrando o plano adequado, e esse é o grande segredo, é encontrar o plano e partir desse plano para posterior. Então depois que a gente conseguiu isolar e tirar todo o vítreo, a gente sim coloca o perfluor, assenta a retina, e aí parte para a aplicação de endocotocoagulação, e depois troca o frio do gasosa e preenchimento da cavidade vítrea. Você costuma colocar perfluor de retina? Como? Você costuma sempre colocar perfluor ou nesse caso? Sim, o perfluor, sempre que a retina está descolada, a gente usa. Naquele caso que tem só uma hemorragia vítrea, a gente não utiliza de rotina. E também naqueles pacientes em que a gente tem uma cirurgia mais de mácula, a membrana epietiniana, enfim, a gente também não utiliza. E aí eventualmente o que acontece é que o descolamento é tracional e a gente não tem uma rotura, a gente eventualmente faz uma retinotomia periférica, aspira o fluido subietiniano e depois faz o laser e a troca. O fluido subietiniano nesse paciente é muito espesso, então se a gente deixar algum fluido residual, eventualmente isso demora muito para ser reabsorvido, então por isso que a gente não tolera muito fluido nesses casos. Aqui fazendo a troca e depois da troca a gente costuma fazer a infusão de óleo de silicone e principalmente naqueles pacientes em que a retina estava descolada. Vou falar mais à frente aqui. Quanto a óleo de silicone ou gás, conversando com colegas e inclusive em painéis que a gente participa, a gente vê que há uma tendência grande para o uso do óleo de silicone, mas lembrando que o óleo de silicone ele permite até um pós-operatório um pouco mais simples, a gente vê como que está o aspecto da retina logo no primeiro pós-operatório, porém a tensão superficial do óleo em relação à retina é quatro vezes inferior em relação ao gás. Então, isso quando a gente está com os ferros, residência, enfim, é sempre importante orientar. O óleo não é melhor, ele tem indicações em que é melhor o uso, não é sempre que deve ser usado o óleo de silicone, até porque a gente tem às vezes paciente com glaucoma ou paciente em que a gente precisa fazer o implante de tubo de armédia na parte plana e o óleo impossibilita esse tipo de manobra. E qual o gás? O C3-F8 mesmo? A gente de rotina usa o C3, 15%. Em alguns pacientes que eventualmente precisam retornar ao seu lugar de origem ou viajar um pouco mais recente, a gente usa o SF6, mas a rotina é o C3. Aí vocês usam o C3 ou o SF6? O C3. O C3 também. E aproveitando, quanto ao óleo de silicone, a gente não tem utilizado mais o óleo pesado, o óleo de 5.000 nesses casos, já usou, mas o que a gente notou ao longo do tempo é que não havia um índice de emulsificação muito menor e nem o índice de retescolamento era inferior ao óleo de 1.000. Então, assim, na nossa prática, a gente está utilizando mais o de 1.000. Não sei se vocês compartilham disso, enfim. É, a gente vai muito, assim, descolamentos realmente mais difíceis, de mais tempo, então a cirurgia é um pouco mais difícil, a gente tem a tendência a usar o mais pesado. E em outras, o de 1.000. Mas com relação, assim, a tempo de emulsificação, a gente não tem notado a diferença grande, não, entre um e outro. E o planejamento de, quando a gente faz a infusão, normalmente a gente planeja a retirada entre 3 e 6 meses, eu não sei se vocês optam por mais tempo. É, nossa média é de 6 meses. 6 meses também, né? É, normalmente 4 meses, mais ou menos, é quando a gente começa a programar, mas, infelizmente, tem uns casos que não são removidos, né? Que a gente não consegue remover. Perfeito. É, há casos em que a gente deixa o óleo mesmo por tempo indeterminado. Mas é importante essa discussão, porque o que a gente vê é muita gente colocando de rotina, né? O óleo. E há casos para o gás. Eu quis trazer também essa outra técnica que a gente pode fazer, que é o implante do tubo ar-med. Então, a gente faz, eventualmente, o implante do tubo via parte plana. A técnica cirúrgica é muito próxima ao que o pessoal do segmento anterior, da glaucoma, acaba utilizando. Só que, ao invés de colocar o tubo na câmara anterior, a gente coloca ele na câmara posterior pela parte plana. Essa aqui é uma imagem da gente visualizando o tubo pela endoscopia. Então, uma vez implantado o tubo, a gente pode ir com o endoscópio e visualizar onde ele está adequadamente. Eventualmente, o jeito que a gente cortou, ele fica um pouco anteriorizado, pode estar tocando o corpo ciliar e é importante isso ser verificado. Esse caso do tubo foi colocado superior? Superior. A gente, por hábito, coloca geralmente temporal superior. Lógico que alguns casos que já tem um tubo ou alguma limitação na região temporal superior, ou uma TREC, enfim, que seja, aí a gente vai para nasal superior. Ah, certo. Mas não tinha óleo de silicone, né? Não, justamente o que eu tinha falado. A gente evita o implante do tubo via parte plana naqueles pacientes em que há indicação, sabidamente, prévia do óleo de silicone. Ele pode, sim, o óleo emulsificar e impedir a drenagem através do tubo. Então, é importantíssimo, no momento do implante, a gente acabar sabendo disso, né? Se o paciente vai ser submetido à infusão do óleo ou não. E muito importante, de alguma maneira, seja pelo Ingenuity, que permite uma boa visualização da base, seja por endoscópio, a gente saber se tem vítreo residual naquela região, onde que o tubo está, se ele está eventualmente tocando o corpo ciliar, porque isso pode ter impacto no pós-operatório do paciente. Esse caso não é uma rotina, né? Quando a gente mostra esse tipo de coisa, a gente recebe, às vezes, esse questionamento. Não são tão frequentes esses casos, mas a gente entende que há casos em que o paciente se beneficia disso. Um paciente com uma história de um glaucoma neovascular com descolamento de retina ou hemorragia vítrea, se a gente puder levá-lo para o centro cirúrgico e fazer uma cirurgia só, é mais interessante. É uma boa opção, os pacientes com neovascularização do segmento anterior já ter o implante do tubo. E essa questão de usar a viaprasculana deixa o segmento anterior mais livre, não tem aquela questão de tocar a córnea, enfim, isso compensar. É uma técnica interessante. E, por último, a questão do anti-VGF adjuvante. A gente é mais limitado em termos de estudo nesse sentido. Então, o uso do anti-VGF pré-operatório tem alguns estudos, mas de anti-VGF intra-operatório, ao término da cirurgia, não há tantos estudos. No entanto, a gente faz sim a utilização e a gente nota na prática uma redução dos casos de hemorragia pós-operatório. Para o gás é importante, né? Acho que a grande dificuldade que a gente tem no pós-operatório, às vezes, de deixar o gás é muito a visualização, realmente. Se ele fizer um sangramento, então daqui tem que aquele C3 a feita absorva, a gente consiga visualizar bem, dificulta o ultrassom também. Assim, não tem visualização, também não consegue ultrassom pelo gás, enfim. Mas, então, é uma boa dica fazer o anti-VGF para diminuir esse sangramento pós. Sim, principalmente, como você falou, nos casos que a gente coloca gás. Quando a gente tem o silicone, a gente fica um pouco mais tranquilo de visualização no pós, de saber como esse paciente evolui. Alguns pacientes em que a gente tem no intra-operatório aqueles coágulos um pouco mais densos ou que se forma coágulo no pós-operatório, a gente também pode fazer o uso do TPA. Então, a gente tem algumas situações, não é tão frequente, mas a gente eventualmente pode estar fazendo o uso do TPA, seja no segmento anterior, naqueles casos que formam enferma no pós-operatório, seja naqueles casos que a gente tem um coágulo denso no polo posterior, seja no intra ou no pós-operatório. Então, também é outra droga adivante que a gente pode estar fazendo nesses pacientes. Essa hemorragia pós, quanto tempo você espera antes de tomar o próximo passo, antes de fazer um VGF ou de abordagem? Hemorragia no pós-operatório? No pós-operatório, é. No pós-operatório a gente não é muito tolerante. Então, aquela hemorragia que persiste por mais de 15 dias, a gente normalmente intervém, não com cirurgia necessariamente, mas seja com a infusão de antiojiogênico ou até TPA, que tem resultado interessante para o paciente. Perguntando se precisa ter necessariamente endoscópio para realizar o implante de tubo. Não, de modo algum. O endoscópio, a gente usa aqui esse caso, por exemplo, eu vou só voltar. No momento que a gente faz o implante do tubo, a gente colocou ele aqui na parte plana. Esse caso aqui, em específico, a gente foi visualizar o tubo, o posicionamento dele com endoscópio. Mas quem usa sistema 3D como ingenuity, consegue ter uma boa visualização de base, muito boa e já dá uma segurança muito adequada para a gente fazer esse tipo de implante. Então, não é uma obrigatoriedade. E aí E aí E aí